Eu comecei muito cedo a tocar minha viola Nunca tive professor em muito menos escola No meio do sertanejo se aprende a tocar na hora Não tem nada complicado com essas modas de agora Viola nas minhas mãos tem ripique e tacatira Não há coração que aguente a minha viola caipira Jogando minha viola canto e danço recordado Nas cestas que tem pantano sou o primeiro convidado Meus bondeados de viola têm um som apaixonado Com a viola nos meus braços os aplausos são dobrados Viola nas minhas mãos tem ripique e tacatira Não há coração que aguente a minha viola caipira Os pés que dançam catira levam ao cabo do valida As mãos que plantam sementes na viola é destimida A mágoa do sertanejo sai numa moda sentida Com o cabo do violeiro nunca perde a fé na vida Viola nas minhas mãos tem ripique e tacatira Não há coração que aguente a minha viola caipira Não há coração que aguente a minha viola caipira